E aí, pessoal? Tudo belezinha? Tudo certinho com vocês? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho na disciplina de Sociologia e Extensão Rural sobre a estrutura agrícola do Brasil. É legal a gente comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa estrutura, porque vocês vão perceber, lá no começo, quando a gente conversou a respeito da Sociologia, o impacto que teve o processo de colonização e toda aquela história que a gente conversou, como que isso está impactando até hoje na nossa produção agrícola, na nossa estrutura agrícola. Então, eu vou começar a dar algumas definições para vocês e depois nós vamos conversar sobre as diferentes regiões. Tá ok? Então, agricultura, quando a gente pensa nesse termo agricultura, nós precisamos remeter à ideia da arte de cultivar campos. Então, basicamente, aquela história de arar a terra, de plantar, de cultivar. Mas a gente também precisa representar também o trabalho, como que vai ser feito esse trabalho e as técnicas que são utilizadas para a obtenção dos produtos agrícolas. Então, se for um trabalho mais manual, então, um cultivo mais manual, uma inchada, um processo de capinar, ou pensando mais na área da produção animal, então, ordenhar uma vaca na mão, não, sei lá, fazer um processo mais manual, não utilizar tantas técnicas modernas. Então, a gente precisa conhecer isso, precisa entender essa arte, né? De executar a técnica em si, para a gente conseguir entender se esse produtor é mais tecnificado ou não, se a técnica exige uma tecnificação maior ou não, né? Então, a gente precisa delimitar e conhecer para saber como é que esse trabalho e como é que as técnicas vão ser utilizadas para a obtenção desses produtos agrícolas. E por que a gente precisa pensar desse modo, né? Porque se a gente for pensar naquele trabalho mais manual, naquele trabalho mais braçal, né? Da família executando todo esse processo, nós já conseguimos pensar que a produção daquela família, né? Ou daquele grupo de pessoas, vai ser uma produção um pouquinho menor, né? Vai ter um trabalho maior para se produzir, diferente de quando eu penso nas monoculturas, na utilização de tratores ou de máquinas, né? Do processo mais significado, e aí é uma produção em larga escala, né? Então, o processo de venda e de utilização desses recursos também é um pouquinho diferenciado. Então, com base nessa definição, nós conseguimos saber, né? O perfil do produtor, como é que ele produz, o tanto que ele produz, o tanto que ele vai receber por esse produto, e aí a gente consegue definir um perfil mais direto, né? Mais direcionado para aquela família ou para aquele grupo de produtores. E aí, quando a gente pensa na origem da palavra agricultura, ou da agricultura propriamente dita, né? Nós sabemos que essa ideia vem lá desde a pré-história, porque nós tínhamos os povos que eram caçadores e os povos que eram coletores. E aí, como a gente conversou em aula também, né? Qual que era a característica desses povos? Eles não fixavam moradia, eles não tinham uma moradia fixa, porque eles não detinham o conhecimento da produção, né? Do plantio e da colheita. Então, eles iam caminhando naquele espaço à procura, tanto de animais para serem caçados, como também de produtos que poderiam ser coletados, né? Colhidos e consumidos. Então, percebam que o processo de agricultura, neste momento, ainda é muito arcaico, ainda é muito superficial, né? Partem aí de uma ideia de extrativismo e não tanto de cultivo. Depois disso, né? Nós sabemos que, a partir do momento em que se detém essa informação, que eu sei cultivar, que eu sei plantar, que eu entendo o período das chuvas, que eu entendo o ciclo do animal, Então, os povos deixam de ser nômades, então eles fixam moradia numa determinada região, inicia-se um processo, então, de seleção de grãos para serem cultivados, né? Então, eles já começam a fazer aí um processo de tecnificação para esse produto, e aí começam, então, a ter-se plantas domesticadas. E os dois principais exemplos, as primeiras plantas que foram domesticadas, foi a cevada e o trigo, tá? Então, percebam que, de um modo bem simples, começou-se a desenvolver a agricultura. Já a pecuária, pessoal, então, a criação de bovinos, né? Então, o termo pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. E aí, nós temos os dois tipos, que nos é muito conhecido, que seria a pecuária de corte, né? Então, onde os animais vão dar origens a animais que vão ser abatidos, e aí teremos a produção de carne, né? A destinação do produto para consumo. E nós temos a pecuária de leite, onde o animal, então, vai ser expresso, nas suas principais características, para a produção de leite, né? Existe diferença para esses tipos de pecuária? Existem, né? Nós sabemos que, para uma pecuária de corte, nós vamos precisar ter animais que sejam desenvolvidos para a produção de uma musculatura mais indicada, né? Mais acentuada. E, para a pecuária de leite, as vacas terão que ser preparadas para a produção de leite, né? Quanto mais produção tiver, melhor. E a ideia de pecuária, né? O processo é praticado desde o período neolítico, ou então também conhecido como idade da pedra polida. E aí os seres humanos, então, tiveram a necessidade de domesticar o gado. A princípio, né? Essas obtenções foram basicamente para carne e leite. E depois, no decorrer aí desse processo de domesticação, foi-se, então, conhecendo melhor os grupos de animais e daí passaram a utilizar mais acentuadamente o couro, né? Esses animais, então, passaram a se reproduzir, enfim. Então, precisou-se desse start de domesticação para a utilização, então, dos bovinos para outros tipos de perfil, né? De utilização. A agropecuária, então, envolve atividades humanas destinadas ao cultivo da terra, né? E aí a gente chama esse processo de agricultura. E a criação de animais, que nós chamamos, então, de pecuária. Então, a agropecuária nada mais vai ser do que o cultivo da terra e a criação de animais. Esse processo abrange não só a produção de alimentos destinados ao consumo humano, mas também vai ter o seu viés de alimentação dos animais. E produção de matérias-primas para as indústrias. Indústrias essas que são voltadas, né? Para a produção de energia, de celulose, teixo, de borracha, né? Então, percebam, pessoal, que eu pego duas informações separadas, né? Que seria a agricultura e a pecuária. Junto elas, né? Então, transformo esse processo num termo chamado agropecuária. E aí, então, eu passo a ter a importância, tanto para a produção da terra, quanto para a produção e criação dos animais. Então, percebam aí que eu passo a ter uma importância diferenciada na produção em si. Nós temos os macrosegmentos do agronegócio, né? Que vão estar relacionados aí com a agropecuária. Então, nós temos desde os fornecedores, que vão me garantir aí os insumos, as máquinas, os equipamentos que vão ser utilizados. Esses fornecedores, então, alimentam a produção agropecuária, que vai, então, me liberar, né? Me originar matérias-primas que vão ser encaminhadas para a agroindústria, que poderá, então, alimentar a indústria de processamento secundário, dando origem ali aos alimentos e às matérias-primas industriais. E, por final, esse produto chega na parte de distribuição e serviços, tá? Então, percebam que o elo, a cadeia é muito grande quando se pensa na agropecuária ou no agronegócio. E, a partir do momento em que um elo desse é quebrado, eu vou ter um impacto muito interessante, né? Muito significativo nos outros pontos da cadeia. Então, é importante que esse processo caminhe sempre muito junto para que eu não tenha problemas de falta de fornecimento de alguns produtos ou que eu tenha processos de desemprego a longo prazo, tá? Então, percebam que é um elo gigantesco. E a atividade agropecuária, ela pode ser influenciada por alguns processos, né? Então, primeiro, o quadro natural, que nada mais vai ser do que o clima propriamente dito, né? Então, se chove muito, se chove pouco, se é um ano que tem geada, se é um ano que tem fim, né? Venta muito. Então, o quadro natural, ele vai ser muito interessante porque eu tenho os diferentes estados, eu tenho as diferentes regiões, cada uma trabalha de modo diferente em relação ao processo de clima, né? Então, eu preciso conhecer o quadro natural para, então, determinar se a minha atividade agropecuária vai ser influenciada ou não. Tenho também, pessoal, o quadro humano, né? Que seriam as relações de trabalho. Então, eu tenho mais mão de obra disponível, eu tenho menos mão de obra disponível, eu preciso de uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Eu contrato essa mão de obra já qualificada ou eu qualifico a minha mão de obra já existente na propriedade, né? Então, é um quadro que precisa-se ter um grande conhecimento dessas relações inter-humanas para que você saiba como aplicar e utilizar melhor essa mão de obra, né? Valorizar a sua mão de obra. Depois disso, nós temos o quadro econômico, né? Que seriam os investimentos tecnológicos. Então, eu tenho condição de investir em tecnologia na minha propriedade, né? Então, se nós formos pensar numa propriedade de leite, eu tenho como investir numa ordem mecânica? Ou não, eu tenho bastante investimento, então, eu vou comprar um robô que ele por si só ordem as vacas, né? Já me manda no celular a produção, se teve queda, se teve pico, se o animal está ruminando demais ou se está ruminando de menos, então, ele pode ter um problema de saúde, né? Então, assim, esses investimentos tecnológicos, né? Esse quadro econômico, ele é extremamente válido, ele é muito importante, porém, é interessante que nós olhamos, que nós possamos ver esse quadro como um quadro importante no sentido de melhoria do trabalho, mas também como um quadro que precisa ser pensado com cautela, né? Porque, às vezes, você vislumbra demais, né? Deslumbra aquela situação e aí você gasta o que não tem buscando investimento tecnológico que, às vezes, a longo prazo, até ou a curto prazo, não sei, não se paga e aí você vai ter um prejuízo que poderia ter sido evitado. Então, o quadro econômico, ele precisa ser um ponto de muito cuidado e de muita observação quando se desejar mexer com ele. E também nós temos a demanda do mercado, né? Que seria o estímulo à produção. Então, a região onde eu estou inserida tem predileção por uma carne mais marmoreada, né? Com uma carne com um pouco mais de gordura. Então, seria interessante que eu trabalhasse com uma raça bovina que tivesse essa permeabilidade de gordura dentro dela, né? Ou, então, ainda eu tenho uma propriedade que está tendo uma demanda gigantesca na região por leite de cabra, né? Então, ah, até que ponto seria interessante eu trabalhar? Então, eu preciso saber o que o meu mercado deseja para que eu, então, possa produzir de acordo com esse mercado. Isso vai ser bem interessante porque isso, por um lado, é positivo porque direciona, mas a contrapartida é que às vezes as pessoas ficam tão desesperadas para produzir aquilo que aí vai ter uma grande produção e aí o preço cai e aí todo mundo fica chateado. Então, percebam, pessoal, que esses quadros precisam ser acompanhados e analisados com muita proximidade e com muita cautela, tá? São quadros aí que vão influenciar diretamente a atividade agropecuária de uma determinada região. E a combinação desses fatores vão resultar nos sistemas de produção e esses sistemas de produção podem ser definidos pelo grau de produtividade e pelo modo de produção. Então, o primeiro deles seria o tipo extensivo, né? O que seria esse tipo extensivo? Geralmente, a terra tem uma baixa qualidade não é uma terra muito trabalhada muito estimulada, vamos dizer assim, né? Você pura e simplesmente extrai o que ela pode te fornecer. A mão de obra, na maioria das vezes, ela pode ser desqualificada para aquele tipo de trabalho, né? Porque ela não está preparada para trabalhar daquele modo ou não tem interesse de conhecer o trabalho daquele tipo de terra. Geralmente, as técnicas são mais tradicionais quando se pensa no modo extensivo e, geralmente, nós temos uma baixa produtividade quando comparada com a produtividade que aquela terra poderia me fornecer, tá? Então, percebam que o modo extensivo é um modo um pouco mais... entre aspas, assim, um pouco mais largadão, tá? Diferente, por exemplo, da técnica intensiva ou do intensivismo ou do intensivo, né? Que aí eu tenho um investimento em tecnologias então, se investe nessas novas técnicas em coisas mais modernas para que eu tenha um aumento da minha produtividade, tá? Então, percebam que são perfis aí bem diferenciados são bem opostos, tá? Aqui, no caso, eu não estou falando em quantidade de terra, tá? Eu estou falando de sistemas de produção, tá? Então, percebam aí que tem um pouquinho de diferença entre quantidade de terra e sistema de produção. Então, quando nós pensamos na agropecuária no Brasil o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a agropecuária se enquadra em atividades do setor primário, né? Então, dentro do setor primário nós temos agricultura, nós temos pecuária e nós também temos o extrativismo vegetal, animal e mineral. Então, a ideia de agropecuária no Brasil se enquadra perfeitamente na atividade do setor primário. Outro ponto também que é bem legal da gente pensar é que a agropecuária ocupa mais de 18% da população economicamente ativa do país. ou seja, 18% da nossa população trabalha diretamente com a agropecuária. Isso que eu não estou levantando nem o indiretamente, né? Eu estou falando só aqueles que realmente estão inseridos nessa ideia de atividade agropecuária. E esse processo tem um expressivo crescimento. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a participação do agronegócio oscilou entre 5,2% e 7,4% do produto interno bruto entre os anos de 2003 e 2012. No ano de 2013, representou cerca de 4,85% do produto interno bruto, somando aí mais ou menos R$ 234 bilhões. Então, se nós formos pensar nesse dado, que é lá de 2013, e tentar trazer para esse momento, né? Para o ano de 2020, acredito eu que esse processo, esse expressivo crescimento se manteve, né? Então, até hoje, nós conseguimos observar esse crescimento bem sustentado pela agropecuária. E aí, quando nós pensamos, né? Já comentei com vocês lá, mas se eu pensar na agropecuária e no extrativismo, então percebam que os fornecedores vão me fornecer, né? Os insumos, as máquinas e os implementos e o processamento e distribuição, né? Então, vai alimentar ali a agroindústria, a indústria e a distribuição de serviços. Então, é por isso, né? Por conta dessas informações que nós percebemos esse crescimento significativo do agronegócio nacional. E, querendo ou não, é ele, né? O agronegócio que, querendo ou não, hoje sustenta de maneira importante o Brasil como um todo. E aí, pessoal, nós temos, né? Os processos de exportação do agronegócio brasileiro. Então, percebam aqui que, né? Eu tô trabalhando com dados de 2001 a 2012, trabalhando em bilhões de dólares, tá? Esses dados aqui são dados do Ministério da Agricultura. Então, percebam, pessoal, né? Como, querendo ou não, exceto lá em 2009, que a gente teve uma queda, mas percebam que houve um crescimento interessante com o passar dos anos, né? E se nós ampliássemos essas informações ali, né? Nesses oito anos que nós temos de diferença do ano de 2020 para o ano de 2012, essa linha continuaria em crescente expansão, vamos dizer assim. Então, percebam que isso é interessante. E o que também deixa essa informação muito relevante é pelo fato do Brasil estar ganhando em dólares, né? Então, tudo que nós exportamos, tudo que é vendido para fora do país, rende um valor interessante na nossa balança comercial, né? Então, se nós temos como vender e receber em dólar, isso para nós é extremamente economicamente viável. E aí, nós temos que pensar no processo de modernização do campo, né? Por que que isso vai ser importante para a gente? Porque fornece um novo uso do tempo, né? Então, se eu for pensar lá, as vaquinhas de leite que eu tenho na minha propriedade. Então, vamos lá. Eu tenho 30 vaquinhas de leite. E se eu for fazer a ordem é dessas 30 vacas na mão, né? O tempo que eu vou demorar para fazer esse processo. E aí, então, eu consigo investir, eu consigo comprar uma ordenhadeira mecânica que consegue ali ordenhar, por exemplo, 5 vacas por vez, né? Estou dando um número aí para facilitar as nossas contas. E, né? Então, cada rodada eu consigo ordenhar 5 vacas. Se eu tenho 30, então, quer dizer que em 6 rodadas eu já consigo ordenhar todas. E aí, o tempo que eu ganho eu posso investir em outro processo, em outro mecanismo de utilização, enfim. Então, a modernização do campo me dá essa nova característica de uso do meu tempo e do uso da terra. E a agricultura moderna, ela busca, então, essa ideia de maquinização, de quimização, da utilização de créditos, né? Então, isso faz com que o produtor queira buscar a modernização. Ele precisa buscar para que ele consiga entrar no processo de competição dos outros produtores. O produto dele também seja atrativo para o mercado ou o volume que ele produza seja atrativo. Existe também uma nova divisão territorial do trabalho, né? Então, as pessoas que trabalham no campo e que acabam tendo que trabalhar com máquinas precisam se melhorar, precisam estudar, precisam conhecer novos métodos para que ele, então, consiga se enquadrar dentro dessa nova divisão do trabalho. E também tem a especialização na ideia do espaço e do trabalho. Então, nós temos os novos fronts, ou os belts, que são os cinturões produtores. E também nós temos a densificação e tecnificação das áreas mais antigas, onde não se tinha tanto aproveitamento assim da terra, porque o processo era muito lento. Então, com essa ideia de especialização, nós conseguimos, então, tecnificar áreas mais antigas. E atualmente, hoje, a estrutura agrária, ela está um pouquinho complicada, né? No sentido da forma como se distribui as terras em relação à posse, à área ou uso. Então, esse processo pode ser seletivo em alguns momentos, tá? Então, querendo ou não, faz uma seleção dos produtores, aqueles que podem utilizar, aqueles que não podem, aqueles que se adequaram ao processo, aqueles que não se adequaram. E desse modo, então, acaba se tornando um processo desequilibrado e também de difícil acesso a algumas tecnologias. Até porque, dependendo da tecnologia que vocês estiverem trabalhando ou que vocês querem trabalhar, às vezes, ela nem chegou naquele local, né? Às vezes, é um processo que vocês viram num grande centro e aí vocês mudam para trabalhar num local mais distanciado e não têm acesso a essas tecnologias, né? E aí, também, nós precisamos pensar na estrutura tradicional, na estrutura conservadora, naquela estrutura socialmente excludente. o que significa, né? Naquela ideia de, ah, família patriarcal, conservadora, que os filhos têm que levar, assumir as terras do pai, né? Continuando aquele processo de produção familiar e aí a mulher não tem voz ativa dentro daquela terra. Enfim, né? Querendo ou não, esse processo ainda é comum em algumas famílias, algumas regiões, e isso, querendo ou não, dificulta um pouco todo o processo, né? De melhoria dessa estrutura agrária. E por conta disso, nós temos grandes disparidades regionais. Então, é diferente uma propriedade de terra no estado de São Paulo de uma propriedade de terra, por exemplo, do Goiás, de uma propriedade de terra no Rio Grande do Sul, de uma propriedade de terra lá no sertão nordestino, né? Então, essas disparidades influenciam quando a gente pensa na estrutura agrária de um modo geral. E aí, a estrutura vai estar altamente concentradora. O que isso significa? Que eu tenho um número reduzido de proprietários que detém a maior, a grande maioria das terras, né? Então, coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, a área em hectares, porcentagem dos estabelecimentos e porcentagem da área ocupada. Então, percebam, ó pessoal, menos de 10 hectares, né? Geralmente, aí, está trabalhando em torno de 31% dos estabelecimentos e ocupa aí 3% da área. De 10 a 100 hectares, né? Que seriam propriedades aí já de tamanhos muito interessantes. Eu tenho 53% dos estabelecimentos, então, seria a minha maior porção. ocupando aí uma área de 20%. De 100 a 1.000 hectares, né? Trabalhando aí numa média de 13% dos estabelecimentos, ocupando uma área de 34%. E mais de 1.000 hectares, né? Seriam 3% dos estabelecimentos, ocupando, então, uma área de 43%. Então, percebam como essa estrutura fundiária ainda está concentrada de uma maneira um pouco diferente do que a gente pensaria que fosse. E aí, nós temos a evolução da concentração da propriedade de terra no Brasil, medida pelos imóveis de 2003 a 2010. Então, percebam, né? Eu tenho os mini fundos, as pequenas propriedades, as médias propriedades, as grandes propriedades. E as grandes propriedades estão divididas em produtivas e produtivas. E aí, vocês conseguem ver, né? Fazendo um comparativo. Então, por exemplo, o mini fundio tinha um peso de área total de 9,3% em 2003, partiu para 8,2% em 2010, né? 8,2%. Depois, a pequena propriedade tinha um peso de 17,7% e partiu para um peso de 15,5% em 2010. Depois, a média propriedade foi de 21,1% para 19,1%. E aí, aqui a gente consegue ver a diferença, né? O aumento da grande propriedade. Saiu de 51,3% e foi para 55,8%. Então, foi aquela que foi a única porção que apresentou, então, um aumento dentro das outras propriedades. Tá ok? E nós também temos que ver o trabalho, né? A terra de trabalho e terra de capital. E aí, a gente vê aqui nessa esqueminha, né? Então, a permanência do latifúndio improdutivo demonstrando o caráter especulativo da propriedade da terra, considerado terra de negócio, na qual o valor do lucro são conseguidos sem que haja produção social. Então, observem que na maioria dos estados, né? Eu tenho áreas não produtivas maiores que áreas produtivas, né? Então, por exemplo, no norte, no nordeste, no centro-oeste e no sudeste, eu tenho muito mais áreas não produtivas do que áreas produtivas. E no Rio Grande do Sul, na região sul ali, é o que tem ali um certo equilíbrio entre áreas não produtivas e áreas produtivas. Então, percebam que nossas terras aqui no Brasil ainda são muito mais improdutivas do que produtivas. E aí, eu lanço uma pergunta para vocês, né? Pensarem um pouquinho. Se o Brasil tem esse perfil tão elevado de produção com essa quantidade de terras improdutivas, o que seria do nosso agronegócio ou da nossa agropecuária se essa visão mudasse, né? Se eu tivesse muito mais áreas produtivas do que áreas não produtivas. O quanto que o Brasil ganharia economicamente com isso? Então, vale pensar nessa informação. E aí, nós temos os destaques da agropecuária regional. E aí, é que eu trago para vocês a região sudeste, a região nordeste, a região sul e a região centro-oeste que eu vou conversar com vocês junto com a região norte, tá? Então, se a gente for pensar na região sudeste, nós temos uma subdivisão, tá? Da região como um todo. Então, nós temos o Planalto Ocidental Paulista, nós temos o Triângulo Mineiro, nós temos o Sul de Minas e nós temos o Vale do Paraíba do Sul. E aí, o que acontece? Cada região dessa vai ser importante para a produção de determinados produtos, né? Então, se eu pegar o Planalto Ocidental Paulista, que é mais ou menos aqui onde a gente está localizado, nós temos duas vertentes principais, que seria a agricultura e a pecuária. No caso da agricultura, nós temos quadros de policultura, né? Temos aí os nossos cinturões produtores, então, basicamente, nós conseguimos ver ainda a produção de cana-de-açúcar na sua maior quantidade, nós temos também a parte de extração de látex ou de borracha, nós também temos alguns locais ainda que tem pomares de laranja e limão, né? Então, nós temos essa ideia de policultura. Temos a expansão de terras de gênero exportação, parte de matérias-primas e energia, então, como eu comentei com vocês, café ainda um pouquinho, cana-de-açúcar, comentei já, algodão, borracha, madeira, e nós temos também diminuição de áreas de gênero alimentício, então, aqui nessa região do planalto ocidental paulista, dificilmente nós vemos culturas, por exemplo, de soja, de milho, né? A não ser que seja algo muito específico. Em relação à pecuária, ainda tem uma característica extensiva, mas uma característica extensiva melhorada de criação de bovinos de corte, a parte intensiva está em crescimento e nós temos destaque principalmente para as regiões de Andradina, Presidente Prudente, Barretos e Arassatuba. E o pontal do Paranapanema é uma área de conflitos pela posse de terra, principalmente em decorrência do movimento do Sem Terra. No Triângulo Mineiro, pessoal, praticamente extensão aqui do Oeste Paulista, muito semelhante, porém as produções são bem menos diversificadas. Nessa região nós vamos ter um importante destaque principalmente para café, milho e arroz. A pecuária melhorada extensiva de bovinos de corte e leiteira é uma criação que merece destaque, já que está em grande expansão, já que a região é uma grande produtora de laticínios. Em relação ao sul de Minas, pessoal, a área é praticamente marcada por um relevo extremamente acidentado e pela participação de pequenas e médias propriedades, é a maior região produtora de café do país e também produz gêneros alimentícios para o mercado interno. No caso, a pecuária intensiva de bovinos para a ordenha de alta produtividade também é observada nessa região, também devido à demanda dos laticínios. Em relação ao vale do Paraíba do Sul, ainda falando da região sudeste, é uma área de tradição histórica, então eu tenho principais produções agrícolas, o café lá ainda é muito forte, mas também eu tenho uma pequena produção de arroz e a pecuária intensiva de bovinos para a ordenha também acontece, já que nessa região eu também tenho uma demanda interessante dos laticínios daquela região. Então percebam que a região sudeste tem esse perfil. Já a região nordeste, pessoal, é dividida em quatro sub-regiões, que seria a região da Zona da Mata, a região do Agreste, a região do Sertão e a região do Meio Norte. É uma região fortemente marcada pelas condições naturais, eu acredito aqui que todo mundo já deve ter escutado falar da seca no nordeste, como isso impacta na produção ou na não produção, então é uma região extremamente complicada em relação às condições naturais. A estrutura fundiária na organização do espaço rural também é um pouquinho diferenciada, então a gente tem as pequenas propriedades naquela região, geralmente ali onde a família atua. Nessas divisões, agora vocês vão ver que o nordeste tem uma diferenciação interessante nessa parte de condições climáticas. Então a primeira região que a gente vai conversar é sobre a zona da mata. Então é um local com um clima bastante úmido, então chove com uma certa frequência, os solos são extremamente férteis, é baseado nas grandes propriedades, geralmente com monocultura para uma agricultura comercial, porém é utilizada baixa tecnologia e grande emprego de mão de obra, então a zona da mata é uma região onde se tem uma grande movimentação de pessoas buscando um trabalho assalariado e essa atração populacional vai ser basicamente assim, do norte, da região norte do nosso país, para trabalhar com cana-de-açúcar, pessoas do vale do Rio São Francisco para trabalhar com arroz, o recôncavo baiano para trabalhar principalmente com fumo e o sul da Bahia para trabalhar com cacau. Então percebam como a zona da mata é um pouquinho diferenciada do resto das regiões do nordeste. Já o sertão nordestino, então é aquela característica, então clima semiárido, porém os solos são predominantemente férteis e rios intermitentes, então ou seja, ora esse rio está presente, ora esse rio desaparece, então esse ciclo que vai determinar a produção do sertão. Geralmente nós temos grandes propriedades rurais, então com a agricultura comercial e os projetos de irrigação devido a esses rios intermitentes. Temos pequenas propriedades que aí já vão funcionar com a agricultura de subsistência e nós temos uma grande repulsão de população dessa região porque eles não querem mais ficar nessa região porque eles passam necessidades constantes. Nós temos a região do Vale do Rio São Francisco, destaque para a parte de fruticultura irrigada e essa fruticultura vai buscar mercado externo, então geralmente as frutas produzidas no Vale do Rio São Francisco vão ser frutas que vão atender o mercado externo. E nós temos a pecuária ultra extensiva de baixa qualidade de bovinos, bovinos aí praticamente sem muita tecnologia e sem muita genética, caprinos que atende a demanda e também de asininos. Então percebam como que a região nordeste é um pouquinho diferenciada. Já a região sul pessoal, aí o enfoque muda, eu acredito que a região sul tem uma diferenciação do resto dos estados por uma característica de pessoas que colonizaram aquela região. Então a região sul vai ser conhecida como o celeiro agrícola do país. É a única região do nosso estado, da nossa diversidade, assim podemos dizer, que vai estar na região extratropical do país. E aí como eu comentei com vocês, o processo de colonização pode ter sido uma grande influência, principalmente porque o europeu tem uma característica diferenciada de organização do espaço. E lá no século 19, nós sabemos que para aquela região foram muitos italianos, muitos alemães, eslavos e grupos de japoneses. Então percebam que o processo de colonização pode ter influenciado. O sul vai ser dividido em algumas posições diferenciadas. Então a base principalmente vai ser de pequenas propriedades com trabalho extremamente familiar, onde o pai manda realmente, de policultura com rotação de cultura. Então nós vamos ter várias produções, mas essas produções elas giram para que atenda tanto a demanda também como a característica de clima dessa região. Basicamente os produtos cultivados nessa região vão ser trigo, vão ser milho, soja, arroz, uvas, também temos alguns locais onde eu tenho ainda o cultivo de fumo, algodão, cana-de-açúcar e café. Então percebam a diversidade de produtos cultivados nessa região. No caso da pecuária nós temos uma pecuária extensiva criando principalmente bovinos e ovinos, aqui é um diferencial interessante e também na região sul nós temos grandes parceiros que produzem aves e suínos. Então quem tem interesse nessa área já fique pensando aí que a região sul pode ser uma região interessante para se trabalhar. Na região dos Pampas do sul gaúcho nós temos a presença de latifúndios, então propriedades de terra um pouquinho maiores, que vão também produzir de maneira extensiva bovinos e ovinos e que tendem a produzir trigo e arroz com o sistema irrigado. Então percebam que é um pouquinho diferenciado do resto do país. E aí para finalizar o nosso papo dos destaques agropecuários de acordo com a região, nós vamos falar da região centro-oeste e da região norte. Essas regiões elas são interessantes se nós formos pensar no processo de colonização, porque se eu pensar no processo de colonização antigo foi uma região de pouco interesse pela característica mesmo de colonização nacional, mas se eu pensar na parte de ocupação é muito recente, eu tenho cidades muito novas nesse tipo de região e aí que tem um ponto interessante, porque quem está ocupando essas regiões estão vindo de regiões já tecnificadas, que já detêm um pouco do conhecimento de aplicação dessas terras, de utilização dessas terras, então acaba que está trazendo tecnificação para uma região que até então era meio que esquecida, né? E aí nós temos algumas regiões interessantes para se discutir, que seria a zona bragantina do Pará, que tem uma agricultura um pouco mais tradicional, que busca produção de gêneros alimentícios para a subsistência e para o mercado regional, então que vai ter essa característica de atender ao mercado interno daquela região, né? Depois disso nós temos o Baixo e o Médio Amazonas, que é uma região ali um pouquinho diferenciada por conta da utilização de rios para transporte, então dificulta um pouco a situação ali, mas nós temos uma agricultura mais voltada para a subsistência das famílias daquela região. Já a área de Tomé-Açu, ali também naquela região mais da Amazônia, nós temos pimenta do reino e produção de cupuaçu, tá? E aí no caso essa produção já acaba sendo escoada mais para o país, tá? Não fica restrito tanto ali naquela região. Depois nós temos a ilha de Marajó, que é um marco muito interessante devido à pecuária extensiva de bubalinos, né? Então búfalos naquela região são muito constantes e eles têm uma importância muito grande na pecuária daquela região. E por último nós temos o Pantanal Mato Grossense, que aí já é de conhecimento de todo mundo da pecuária extensiva bovina que cria os animais ali naquele processo de cheia e vazão das águas daquela região, uma produção de bovino, principalmente bovinos. E eu deixo para vocês, pessoal, as considerações finais a respeito dessa nossa conversa. Então, o Brasil é um país de gigantesca proporção territorial e que eu acredito que necessariamente medidas de melhoria de utilização dessas terras deveriam ser tomadas. Foi que nem aquele gráfico que eu demonstrei para vocês em relação à parte de terras produtivas e improdutivas. Então, eu penso como que o Brasil tomaria proporções bem diferenciadas se cuidados melhores de utilização da terra fosse tomado, de melhorias de tecnificação, de estudos, de incentivos. Então, pelo menos para nós que estamos inseridos na ideia de médicos veterinários, de medicina veterinária, é um campo muito vasto. Nós teremos muitas opções no decorrer dos anos. Gostaria de deixar as colocações que eu deixei durante a apresentação para vocês refletirem sobre o assunto, para vocês formarem as opiniões de vocês. Agradeço imensamente a paciência por ver o vídeo, por me escutar mais um pouquinho. Caso fique alguma dúvida ou vocês queiram debater algum ponto, fiquem à vontade para me procurar, para a gente poder conversar. Eu espero de verdade que possamos estar novamente juntos, presencialmente, em sala de aula, mas enquanto esse momento ainda não chega, vamos continuando a nossa rotina virtualmente. muito obrigada e até a próxima, pessoal!